Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Chá e Ronaldo Coutinho. Inscreva-se, aqui tem os diversos vídeos, já tem aqui os vídeos do Nordeste, do Centro-Sul, Goiás, Centro-Oeste e Sudeste sobre previsão até começo de novembro, ainda tem a previsão do Brasil e dos Estados Unidos também. Amanhã, Santa Catarina e Brasil. E aqui os canais parceiros, dentre eles, o Peter. O pessoal também pode nos ajudar, entrando na sua conta, depois Ronaldo Coutinho, no Valeu, ou então aqui no Pix, qualquer valor a gente agradece bastante. Muito obrigado. Segna, nosso patrocinador, uma empresa do GPS, que pode ser comprado com desconto, desde que diga o que vira a propaganda do tempo no canal do tempo. Então, Segna, catarinense, da atuação na América Latina, propaganda. Essa é a homenagem da Segna GPS Agrícola, quem produz e transporta o progresso no Brasil. Parabéns, colônia e motorista, siga firme, nunca desista. És guerreiro, a gente reconhece, tem o seu apoio da Segna GPS. Parabéns, colônia e motorista, na lavoura ou então na pista. Tu trabalha, nosso Brasil cresce. Aqui nós temos a previsão para os Estados Unidos. Vamos pegar primeiro aqui e ver como é que está a imagem do satélite por lá. Vamos ver aqui, vamos diminuir aqui, Santa Catarina, tem chuva. Vamos vir para cá. Aqui pelo visto tem algum furacão por aqui. Depois a gente vê, vamos ver aqui na imagem do satélite para ver se tem, o que tem ali. Tem um projeto de furacão, 16L, ainda deve ser uma depressão ou uma tempestade tropical. Aqui nós temos aqui, nesse momento, tem uma linha de estabilidade, aqui pegando Arkansas, Oklahoma, a divisa entre Kansas e Missouri, e pega também parte aqui de Iowa e avança aqui no centro de Illinois, pega também aqui noroeste de Nebraska, aqui Dakota do Sul, alguma coisa na Dakota do Norte também. Então nós temos aqui instabilidade pegando essa faixa aqui do cinturão do milho e soja. Principalmente mais atividade aqui, do Kansas, Oklahoma até Iowa. Isso aqui é o acumulado de hoje, dia 22 até domingo. Vocês podem ver, chove bem na Dakota do Norte, aqui são volumes altos de chuva em três dias. Pode ser que supere aí os 50, 100 milímetros ou mais. Aqui também na Dakota do Sul, Nebraska principalmente aqui, essa parte mais norte, nordeste do estado, um pouco menos na direção do meio oeste. O Kansas mais a parte leste, Missouri e todo o estado, Iowa, Minnesota, Wisconsin, começa também a ter chuva aqui em Illinois. Praticamente nada de chuva entre Indiana e Ohio de hoje até domingo, mas a chuva está atuando em praticamente quase todo o cinturão do milho e soja. Quando chega de segunda até quarta-feira, nós temos o quê? Outra frente vai passar por aqui, mais chuva entre a Dakota do Norte, Minnesota, Iowa, Missouri, alguma coisinha ali em nós, pouquinha coisa em Wisconsin, alguma chuva fraca entre Indiana e Ohio e aqui é o sul de Michigan. Aqui nas outras mais a oeste, o tempo mais seco. Quando a gente pega aqui o total de chuva, nesse período a gente vê que vai chover bem nessa região aqui, principalmente Minnesota, Iowa, oeste de Missouri, norte do Arkansas, leste do Kansas, norte e leste de Nebraska, toda praticamente da cota do norte, da cota do sul, da cota do norte. Nessa área mais vermelha aqui, isso aqui pode até atrapalhar quem tiver em andamento na colheita. Quem tiver ainda safra em andamento finalizando, excelente, a chuva vai vir na hora certa. Aqui continua com pouca chuva entre Indiana e Ohio, mas também, apesar de pouca, vai ajudar. E a Illinois fica no meio termo, entre Wisconsin e Illinois, no meio termo com alguma chuva e bem pouca chuva em Michigan. Então, mais aqui, do centro para oeste do cinturão do milho e soja, nos próximos cinco, seis dias, vai ter bastante chuva, principalmente nessa região aqui, desde a fronteira do Canadá até a região de Oklahoma e norte do Arkansas. Nessa área aqui, chuva trovada, períodos de melhora, pode ter alguns temporais isolados, com granizo, vento, alguma coisa que venha a trazer algum transtorno pontual. E atrapalha, quem tiver em colheita, vai atrapalhar pelo excesso de umidade. Aqui, alguma chuva vai aparecer também ajudando a finalização. Quem está na finalização do enchimento de grão, essa chuva está excelente. Nos próximos dez dias, tem aqui, nós temos aqui, muita chuva nessa região, tu vê que não muda muito em relação, boa parte dos dez dias vai ser o quê? Vai ser agora, de hoje até, mais ou menos, até o dia, deixa eu ver aqui, até o dia 27, até quarta-feira. Melhora um pouco aqui, chove um pouco mais na região de Ohio, um pouquinho Indiana, e Linóxia, pouca mudança, alguma coisinha a mais aqui no sul do Michigan, e aqui nessa região mais oeste de Wisconsin. Mas, de maneira geral, dá para dizer que esses próximos dez, quinze dias, a situação no cinturão do milho e soja, em termos de chuva, para quem está com enchimento, finalização da safra, excelente. Para quem está na colheita, pode atrasar um pouco, atrapalhar um pouco. Não está indicando, até o começo de outubro, nenhuma neve no cinturão do milho e soja, na região das Dakotas, ou norte de Minnesota. Vamos ter o que? Frio, um amanhecer friozinho, também não tem nenhuma geada. Aqui fica um pouco mais frio, aqui na parte oeste da Dakota do Sul, até aqui nessa região pode chegar perto de zero. Provavelmente vai ser uma região mais alta. Acho que na maior parte das áreas de produção, uma noite fresquinha, fria. Um pouco mais abafado aqui, na região do Kansas e norte do Oklahoma, onde fica entre 20 e 24 graus de mínima. Tirando essa região aqui, toda a área do cinturão, uma noite tranquila. Mínimas entre 15 e 20, em boa parte, e aqui até mais frio. Michigan, Ohio, Indiana, essa região aqui pode ter mínimas entre 9 e 14 graus, fica mais fresquinho. Toda essa área aqui, extremamente agradável à noite. No dia 24, domingo, esfria aqui, tu vê como cai a temperatura. Deve ser uma frente que vai passar, provavelmente aquela chuva que você estava vendo ali, vai ser a frente fria que vai passar aqui na região de Kansas e Oklahoma, trazendo chuva e trovada. Pode ter algum temporal, porque olha a queda que dá. De 20, 24 graus de manhã cedo, para uma mínima aí de 12, 15 graus. Dá uma boa queda na temperatura, esfria também no oeste de Iowa. Dá uma esquentada aqui, que é o pré-frontal. Aqui ainda continua friozinho também. Michigan, aqui Indiana, Ohio, aqui o Kentucky. Nessa região aqui fica bastante friozinho, entre 7 e 12 graus de temperatura. De maneira geral, temperaturas no patamar não muito ruim. Aqui é o pré-frontal, que está provocando essa noite que tu vê amanhece quente e esquenta bastante à tarde. Nessa região aqui, no sudeste de Nebraska, leste do Kansas, Oklahoma, oeste de Missouri e Arkansas, nessa região aqui, pode chegar de 33 a 36 graus pontualmente. Boa parte, 30 a 35. Aqui, nada de calor exagerado, na faixa de 27, 31 graus. Aqui também menos. E aqui, uma tarde fria, com máximas de 18 a 23 graus de temperatura. E um pouquinho frio também, na parte leste de Ohio. Então, um pouco de calor nessa região, mas nada que comprometa a sáfra. E olha como já cai a temperatura daqui para cá. Já fica, provavelmente, entre 27 e 30 graus nessa parte mais escura. Grande parte, abaixo de 30. Fresquinho nas Dakotas. Fresquinho em Minnesota. Fica friozinho à tarde aqui no leste de Iowa. Norte de Illinois, inclusive em Chicago, não deve passar muito de 24 graus. Aqui, a região do Wisconsin, fica fresquinho. Um pouco mais quente em Indiana e Ohio, mas nada de calor exagerado. E não está, estava olhando mais à frente, não tem nenhum calor assim exagerado. Na média, até fica acima do normal. Mas nessa época do ano, como eles já estão avançando dentro do outono, então esse acima do normal não é temperatura que ponha, assim, alguma coisa crítica para a cultura. Tanto soja quanto milho, esse acima do normal é até bom, porque agiliza a finalização da cultura. Agora, não tem tanto problema ser acima do normal. Ele ajuda. Não poderia ser abaixo. Eu estava vendo, se eu não me engano, lá pelo dia 5 ou 6 de outubro. É o final, começo de outubro. Acho que depois do dia 4 ou 5, pode ter um frio forte aqui. Uma massa de ar, provavelmente a primeira grande massa de ar vinda do Ártico, deve trazer uma queda brusca da temperatura nessa faixa aqui, podendo trazer as primeiras geadas mais significativas nessa região. Mas como já vamos estar ali 6, 7, 8 de outubro, provavelmente não deve trazer transtorno. Eu não sei quem plantou muito tarde, se tiver algum problema, é muito pontual. Até o dia, eu estava olhando até o dia 7, 8, não há nenhuma previsão de neve nessa região aqui. Então, também não vai atrapalhar. Na chuva, está indicando o quê? Esse aqui é 15 dias, até o dia 6. Chuva acima do normal nas Dakotas, norte do Nebraska, Iowa, Minnesota, leste do Kansas, Oklahoma, e um pouco abaixo do normal nas outras áreas. Então, também não vai atrapalhar nem para a colheita, nem para a finalização da safra. Ou seja, essa reta final, o clima para a parte de milho e soja, está sendo uma situação boa. Um pouquinho, talvez, de preocupação com o excesso de chuva em algumas áreas nessa região aqui. Da Dakota até a região de Oklahoma, e entre o Arkansas, em direção à Minnesota. Nessa região aqui, pode ser que tenha algum incômodo por excesso de umidade no solo. Fora isso, dificilmente. Não há nenhum indicativo de frio forte que possa trazer alguma perda por queimadura de geada. Não há nenhuma previsão de neve antecipada. E também não há nenhum calor extremo nesse período, que é até raro de acontecer. Afinal de contas, o outono lá começa mais cedo. Esqueçam o calendário. O outono ali começa no final de agosto, início de setembro. As temperaturas já começam a declinar de maneira rápida. A transição do verão para o inverno é muito rápida no hemisfério norte. Até aqui no Brasil também, nas áreas frias do Brasil, a gente sai do verão para o outono, para o inverno, bem rápido. Não vai mais do que 30, 50 dias ali. Mas ainda, daqui a umas duas, três semanas, já começam as primeiras temperaturas baixas e as primeiras nevadas pela região. Então tudo indica que o americano vai ter uma safra extremamente boa. Se teve perda, talvez 2% ou 3% e olhe lá. É feito de mercado, tanto soja quanto milho deve fazer com que o mercado se comporte dentro do esperado de uma safra grande. Então acompanhe o nosso. Provavelmente semana que vem a gente deve encerrar essas previsões para a safra americana, até porque não tem sentido fazer previsão para eles, já que não tem interesse mais. A soja já foi colhida, o milho também. E fica para o ano que vem. Acompanhe o nosso site, se inscreva. Tem aqui as informações do Brasil até o final, começo de novembro. Os avisos do Onda de Calor e a atualização do El Ninho. E aqui os nossos canais parceiros, dentre eles o Peter. Da Climatera, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã.